Podemos dizer, qual é o autorista que está batendo em Angola nesse mundo? É delerro, velho. Delerro? Delerro, ninguém estava conseguindo dormir. É delerro. Por isso que eu disse que vou substituir o mercado com betasango, porque todos aqueles que estavam, não estão aguentando. Escolha que coisa já não tem de ouvir. Eu vou apertar, não estragou. Deixou de adoçar até tentar cantar bem. Não está bom. Então ele seguiu, tentou, através da... Começou esse ano de janeiro, de fevereiro. Estamos aqui a falar até esse mês. Já lançou três músicas, todo mundo está pegado na casa. Você estava acho que lançou uma EP1 álbum também. Não estava lá nada. Existem artistas, ele tem que fazer... Tem que fazer como o quanto a Sefe fez. Depois do botão retomar o lugar do Sefe. Sefe teve que dar uma pausa, recuar bem, pensar bem, para depois vir de novo no mercado. Se não, alguém estava violento, não tem um dozuqui por causa do botão. Sefe, não era ouvido? A música do botão pensava na cara do Sefe? Não, não foi uma estratégia. Não foi uma estratégia a tempo de matem para condicionar bem o botão rosto no mercado? Não. Sefe chegou a reclamar do botão. O botão quando começaram a promover as músicas dele, pegamos uma música do botão, metiam lá no Sefe. Sim, porque, quer dizer, é uma estratégia por detrás para conseguir... Mas dormiram a Cota, porque estacionaram a Cota. É. Você vê, para pegar de novo agora, o Cota para pegar de novo agora, é aquele que ofender. Sim. A música dele para não é mesma ofensa, é mesmo para pegar. É a música que está porque pegou. Se não, se ele se desce, foi de uma obra aí. Essa é só mais uma melhoria. Se não, já sabemos o Sefe, está vendo? Já sabemos, mas comparando a voz do Sefe e do botão, não vão querer ouvir o botão. E o botão está trazendo letras. Porque ele ainda está fresco, ainda tem aquele fósforo da escritura. Agora, todo artista, quando se torna grande, perde o fósforo da escritura, descrever, literalmente, aquele fósforo básico. Porque você fica já com possibilidade. Dinheiro, outros mambo. Cabeça não fica mais aí. Não é tempo, sabe, galera? Muito estresse. As letras do pai dizem, são escritas por outras pessoas. Ele, do outro lado, fala, não tem tempo. Cabeça não está a pensar em escrever mais uma letra. Não, não tem. Você escreve, traz. Eu vou te dar dinheiro, acabou. Eu vou cantar. Por acaso, o grande grande é sempre a tela que eles pensam. Mesmo na América, claro, ele tem que poder escrever mais. Não há possibilidade de colaborar com outros artistas. Aí, tá. Agora, pra te dizer, como você está aqui? Na Ibox? É, velho, é. Não é que ele tem que deixar que, se passe. Tu befe, a gente, a gente, tá um filho? Ya, tá.